Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu te conto que o Corinthians fará propostas sim por Rodrigo Caetano e quando eu falo Corinthians eu falo de Augusto Melo, o novo presidente do Timão e eu vou te contar os bastidores disso. Vamos também falar ainda sobre Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians quer trazer um dirigente do Palmeiras para comandar a base do Timão e eu também vou te trazer os detalhes dessa situação. Também vamos falar de Chicão, o ex-Aguedo está de volta ao Corinthians para trabalhar com Augusto Melo, está confirmado. E também sobre Gabriel Moscardo, ele realmente está vendido? Eu fui apurar com as fontes e vou te contar nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Blend de informações que tem um patrocínio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, meu amigo. O Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica, gourmet, café especial. Eu sempre falo para vocês, peço o seu pelo delivery de qualquer lugar do Brasil, meu amigo. Isso mesmo, a loja Rei do Café está aqui, ó, .com.br. O cupom de desconto que já vai te ajudar no frete e você vai tomar o verdadeiro café e o melhor do Brasil, meu amigo, por um precinho top, tá? 10% de desconto aí para você tomar o verdadeiro café. As cápsulas são maravilhosas, enfim, vários, muitos, muitos cafés que existem ali no Rei do Café. Variedades que não acabam mais, Bourbon Amarelo, Catói Vermelho, enfim, vários cafés para você apreciar lá no Rei do Café, tá certo? Ó, vamos embora falar do Coringão. Peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para a gente continuar trazendo as informações aqui sempre em primeira mão para você. Chicão, ex-zagueiro Chicão, campeão brasileiro pelo Corinthians, campeão da Copa Libertadores da América pelo Corinthians, campeão mundial pelo Corinthians, campeão da Série B pelo Corinthians, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, campeão paulista pelo Corinthians, enfim. O Chicão, ele é multicampeão no Corinthians e foi escolhido por Augusto Melo para ser uma espécie de coordenador técnico no Corinthians, tá? Ele não vai ocupar o cargo do Alessandro, o cargo do Alessandro eu vou trazer para vocês aqui no Blend a informação que eu tenho e até exclusiva, tá? Para a gente falar um pouco sobre isso. O Chicão, na verdade, ele vai trabalhar no vestiário junto com os atletas e também vai fazer uma espécie de integração entre base e profissional. Isso mesmo, tá? O Chicão também vai servir para fazer um trabalho meio de campo entre diretoria e também o vestiário do Corinthians dos atletas, né? Faltou muito isso no mandato do Irio Monteiro Alves, né? Que ainda fica, né? Como presidente do Corinthians no cargo até o fim dessa temporada. O Corinthians ficou com o vestiário realmente descontrolado nesses últimos três anos. Faltou força no vestiário. O Chicão vai ser usado para isso também, mas vai ser usado para fazer uma integração com a base, né? Vai abrir os portões ali, não vai ter mais um muro, né? Entre base e o profissional. Então, o Chicão chega com essa função, ele que tinha... Estava trabalhando na mídia nos últimos anos, tinha sua rádio, onde fazia ali as narrações dos jogos, os comentários dos jogos do Corinthians e, claro, agora vai deixar esse serviço, né? Deve fechar a rádio para, enfim, emplacar aí no novo cargo, né? De coordenador técnico do Corinthians, agora vai trabalhar dentro do esporte clube Corinthians Paulista. O Alessandro já fez essa função. No início do mandato do presidente do Irio Monteiro Alves, o Alex chegou para fazer essa função, mas logo foi deslocado do cargo. Enfim, agora o Chicão é o escolhido, tá? De Augusto Melo. Augusto Melo já falou sobre isso, tá? Em entrevista à TV Gazeta, ele disse que o Chicão vai fazer um cargo de integração da base, nada a ver com o que o Alessandro faz hoje. Tivemos essa experiência e deu muito certo. Nossa ideia é que a base tenha a mesma filosofia que o profissional, queremos arrancar um muro de separação, porque não integraram, uniram espaços, isso motiva a garotada da base. O Alessandro fazia esse trabalho antes de assumir o profissional. O Chicão, um cara conhecedor sério, está com a gente há muito tempo, tá? Enfim, agora é a gente aguardar para ver o trabalho do Chicão. O Augusto falou que o Chicão vai retirar o processo que ele tem contra o Corinthians. Isso já havia, as partes já haviam combinado sobre isso. Abre aspas, antes de qualquer coisa, foi falado isso, a questão do processo. Ele me garantiu que a hora que estiver tudo certo, ele vai retirar o processo feito, vai abrir mão de qualquer coisa, e o Chicão vai falar mais sobre isso em breve. Tenho certeza dele que vai trabalhar aí no Corinthians, no triênio, no próximo triênio, que terá Augusto Melo como presidente do Timão. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, e vamos seguir trazendo as novidades do Corinthians nesse blend de informações. O Corinthians, com Augusto Melo, está de ouro em bons profissionais do mercado, profissionais interessantes, e um deles vem do arquirrival, meu amigo, é isso mesmo, tá? O Corinthians tem interesse, tá? Tem interesse para executivo de futebol das categorias de base em um profissional do Palmeiras, tá? Trata-se de João Paulo Sampaio. Eu confirmei essa informação, inicialmente dada pelo Jorge Nicola, tá? Dando sempre o crédito merecido. Eu confirmei e trago mais alguns detalhes para vocês, tá? O Augusto está de ouro no executivo no mercado, né? Tanto para o profissional como para a base. Para a base, o nome seria do João Paulo Sampaio, que está no Palmeiras desde 2015, tá? E tem feito um ótimo trabalho, enfim. E o Corinthians agora de ouro nesse profissional para ser o executivo do clube, tá? Com ele, o Palmeiras se tornou referência nos últimos anos. E o Palmeiras oficialmente, claro, não vai comentar o caso. Mas existe uma multa esses horas e essa multa é alta, tá? Então o Corinthians vai ter que pagar essa multa caso realmente queira tirar aí o João Paulo Sampaio do Palmeiras, tá? Então é importante aí para passar isso para vocês. A gente sabe que o Augusto tem o interesse de trazer também um executivo para a base. Não ter apenas o diretor da base, mas um executivo, tá? E eu vou até ler aqui para vocês o que a minha fonte passou sobre isso, tá? Para trazer para vocês. É o seguinte, haverá um executivo na base, tá? Assim como no profissional. E o rapaz do Palmeiras é um dos nomes analisados. Aliás, ele tem sido monitorado desde a época em que estava no Vitória. Então isso foi o que a minha fonte passou em relação, tá? Ao profissional do Palmeiras, João Paulo Sampaio. Que pode, né? Depois de ser referência no Palmeiras, está lá desde 2015, trabalhar no Corinthians. Claro que para isso, Augusto Melo e companhia vão ter que pagar a multa recisória para trazer o profissional para que ele seja o executivo do Corinthians nos próximos anos. É uma informação boa, né? Interessante aí para a base do Coringão. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, vê o que você, né? Fala o que você acha sobre isso. Hoje, informação do Neto no programa Os Donos da Bola de que o Moscardo está vendido. Está negociado já com o Chelsea e não vai jogar no Corinthians na temporada 2024. Eu não duvido dessa informação, tá? Uma fonte me disse que haviam negociações muito adiantadas com o Moscardo e eu trouxe para vocês aqui esses dias, tá? Inclusive, né? Lembra que eu falei no Blende que uma fonte havia me dito que a chance do Moscardo não iniciar a temporada 2024 no Corinthians era muito grande? Você lembra disso? Em relação a essa informação do Neto, eu não consegui confirmar que está fechada já a venda dele para o Chelsea. Consegui confirmar que as negociações continuam entre Corinthians e Chelsea. pode sim fechar, mas que o Barcelona também conversa com o staff do Gabriel Moscardo. E hoje são os dois times com mais força aí para levar o volante, né? O jovem volante do Corinthians para a Europa. Então, gente, só para vocês entenderem, tá? Há negociações adiantadas com o Chelsea, mas também há negociações com o Barcelona, tá? O Barcelona entrou forte na briga pelo Moscardo. Um dos dois vai acabar levando. Eu acredito realmente que o Moscardo tem pouca chance de começar a temporada 2024 vestindo a camisa do Corinthians. E acredito, sim, que ele pode ser vendido antes do término da temporada. É claro que o Duílio vai estar passando isso para o Augusto Mello. Está ocorrendo já uma transição que foi iniciada hoje de forma bem cordial entre os dois. O Augusto Mello já esteve no Parque São Jorge, na sala da presidência. A gente sabe que isso é normal nos clubes quando há troca de presidente. Mas a informação que me chega é essa. Não há nada fechado. É bom lembrar que o Corinthians havia recusado uma proposta pelo Gabriel Moscardo. uma proposta de 21 milhões de euros no ato e mais 4 milhões de euros depois em bonificações, né? Por metas alcançadas. 21 milhões de euros no ato, 111 milhões, né? 111 milhões e meio, mais ou menos, 112 milhões. E depois mais 4 milhões, 21 milhões. Quantos recusou? Mas se pagarem ao Corinthians o Centro, se pagarem ao Corinthians, por exemplo, os 25 milhões, né? Eu acho que o Corinthians acaba negociando, tá? O Gabriel Moscardo. É bom lembrar que se vendesse o Moscardo por esse valor de 21 milhões de euros, venderia exatamente, né? O Corinthians ficaria exatamente com o valor da multa nacional, né? Porque o Corinthians detém 80% dos direitos econômicos do Moscardo e receberia no ato aí 17,8 milhões de euros. Se aceitar essa proposta de 21, isso vai dar 92 milhões de reais, tá? O valor é equivalente à multa recisória para clubes no Brasil, já que a gente apurou aqui no canal Café do Setorista que a multa para o futebol brasileiro é de 90 milhões de reais, ou seja, 17 milhões de euros, tá? Vamos aguardar para a gente ver a situação do Moscardo, mas não dá para cravar, viu, que ele foi vendido para o Chelsea. Ainda não dá, porque o Barcelona também está forte na parada. Chelsea ou Barcelona, um dos dois, deve ficar com o Gabriel Moscardo para a próxima temporada. Comenta aqui embaixo e vamos encerrar esse blend falando de Rodrigo Caetano no Corinthians. Bom, a gente já vinha falando sobre isso aqui no canal e realmente se confirmou. Houve já uma reunião ontem, tá? Do novo presidente do Corinthians, Augusto Mello e seus pares lá, enfim, a toda a cúpula corintiana, a diretoria que vai fazer parte aí do grupo do Augusto Mello, enfim, que vai ajudar o novo presidente Augusto Mello a comandar o Corinthians e na reunião ontem ficou decidido que o Augusto, a nova diretoria, vai fazer uma proposta oficial para Rodrigo Caetano. É bom lembrar que não existe nada certo, tá? Não está nem encaminhada a contratação. O que está definido, na verdade, é que o Augusto vai fazer, sim, uma proposta oficial a Rodrigo Caetano. Ele é o plano A do Corinthians para ser o executivo do Corinthians, o diretor executivo do Corinthians de futebol. É um cargo remunerado, como o cargo do Alessandro, que era remunerado também como gerente de futebol. E o Caetano é o nome no mercado que o Corinthians quer. Não existe um plano B ainda, tá? Me falarem com o Alexandre Matos. Existe hoje no grupo algumas pessoas que estão em volta ali do Augusto dizendo que talvez o Alexandre Matos não seja um nome tão bom como o Rodrigo Caetano. Há uma preocupação do Alexandre Matos, a ligação que ele tem muito forte com o Juliano Bertolucci e também com o André Cury. Então, há sempre uma preocupação do Corinthians continuar na mesma, né? refém desses empresários, como já foi por muito tempo, né? Do Juliano Bertolucci. E existe essa preocupação, então, em relação ao Alexandre Matos, tá? Mas existe aí, como no plano A, o Rodrigo Caetano. É claro que se o Rodrigo Caetano não aceitar, o Corinthians vai ter que analisar, né? O Augusto vai ter que analisar outros nomes. Eu não sei se o Alexandre Matos entraria na pauta, até por falta de muitas opções, mas o nome preferido, o plano A, plano AAA, é o do Rodrigo Caetano, tá? O Corinthians acredita que o nome Corinthians, a marca Corinthians, a grandeza do Corinthians e também a promessa de montar um grande time pode fazer com que o Rodrigo Caetano aceite. E para que o Corinthians também tenta convencê-lo, né? O Augusto vai tentar convencê-lo que o Corinthians vai fazer o nome dele brilhar novamente no mercado e que ele vai poder voltar a ser rotulado como o melhor executivo do país, né? É muito bom profissional, ótimo profissional, mas hoje não se especula muito mais isso, não se fala muito mais nisso do Rodrigo Caetano como o melhor executivo do país, como já teve essa fama há muito tempo. E o Corinthians acredita que o Caetano pode aceitar essa proposta como um desafio para voltar a ter o seu nome brilhando no mercado. É nisso que aposta o Augusto Mello e companhia, tá? Rodrigo Caetano no Corinthians, hein? É um nome que me agrada muito. Baita profissional, me agrada bastante. Enfim, vamos aguardar, né? Vamos também torcer para que dê certo. Pelo menos eu falando agora como torcedor corintiano, gostaria de ver o Rodrigo Caetano no Corinthians. E você, você gostaria de ver o Caetano no Corinthians? Não o zagueiro, tá o zagueiro não. Deixe o seu like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá bom? E eu te aguardo, né? Daqui a pouco no Café da Fiel. Fim de tarde, início de noite, para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Dá uma olhada na nossa loja. Você está esperando o quê para fazer a sua compra na loja do canal Café do Setorista, tá bom? Tem camisas maravilhosas, meu amigo. Tem também canecas, tem as garrafas térmicas. Enfim, a loja está bombando. E você não vai deixar de ser um cafezeiro uniformizado, meu irmão. Então, tá certo? E vem também fazer parte do Clube de Membros, por quê? Porque no Clube de Membros você sabe, né? Você fazendo parte, escolhendo um plano cafezinho, café, cafezão. Ou se você escolheu o café especial, você vai participar do nosso Clube de WhatsApp. Os outros planos você pode ter o teu nome no crédito, no fim de todas as nossas lives. Enfim, você tem preferência na leitura também ali, de a gente ler a sua mensagem no ao vivo. Enfim, é bem legal, vem ser membro do canal. Tá certo? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a nossa semana. Até o próximo café. Valeu.